Olá tudo bem com vocês? Olá, eu sou a Júlia. Olá, eu sou o Miguel, bem-vindo ao canal Julio Miguel. E hoje a gente estamos na quadra, porque está de noite e está chovendo. Então a gente resolveu vir para fora, porque lá em casa a gente não estava fazendo nada. E aí a gente estamos vindo na quadra, viemos, desafiar o meu pai em um game de skate. Como a gente não tem muita manobra, a gente faz um game improvisado. É vocês dois, é eu contra vocês dois, então é só. Tiramos dois ou um, quem ganhar, se eu ganhar, eu puxo a manobra. Se vocês ganharem, vocês puxam a manobra. Você mandou a manobra, ou você mandou a manobra, não tem problema se um de vocês errar. Eu que não posso errar, se eu errar, eu pego uma letra, entendeu? Se eu fazer a manobra, você acertar e ela errar, os dois se livraram, porque é vocês dois, o que vale a parceria. Ok? Entenderam? Então, por exemplo, é minha vez de fazer a manobra, eu vou fazer a manobra e eu errar, aí eu passo a minha vez. Se eu errar a manobra que vocês fizeram para me fazer, aí é que eu pego a letra, entendeu? Mais ou menos, depois de ele, depois de entender? Vai lá, dois e um, vem. Ah, dois, os dois, os dois, deixa para mim, vai lá. De novo? Agora eu, família, vou fazer. Eu posso ir mais tarde de vocês. Vocês dois entrem a pome, mas quem vai precisar a manobra primeiro. Eu? Então vai, quem vai precisar a manobra. Vocês vão fazer a manobra, vocês tem que entender. Vai lá Ih, botou o pé no chão Valeu, hein Tem que cair com o pé Agora é eu Você escolheu primeiro Vou mandar um olho de novo Dois, 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 dois Dois, dois, dois Ih, olha, isso aí Desquase nem tem o pé no chão Vai legal, você Se você erra, você pega uma letra Ah, eu vou te dar de novo Rasgada, desculpa Eu, eu Depois o meu pé é eu Vai, Miguel, se você erra, você pega uma letra Eu vou dar mais uma chance Eu vou dar mais uma chance, hein, pessoal Vai, Miguel, vamos ver agora Não, mas ele fica do outro lado Do outro lado, do outro lado De um lado é uma manobra e do outro lado é você Vai Boa tentativa, boa tentativa, vai lá Eu, eu faço Cá, violeta pra vocês Ó, falo Caralho, coloca uma manobra, olha só Atenção, manda um alzinho de novo Vai, vai, vai Não, é, minha, vai Não, é, minha, vai Não, é, minha, vai Vamos lá pra cá, ó Vai, valeu, vai, pode ir Três letras já, hein, SK Gosta ou não, não, olha só Vamos fazer uma, vamos fazer uma mais fácil agora, hein Olha só Olha só Qualquer uma pessoa que for, você encontra uma vez em casa Ih, não valeu Imagina, se errar, pega mais uma Eu consigo, eu consigo Só mais duas chances, hein Só mais duas chances, hein Pode esquecer, pode esquecer Gostou, Manoel Agora, olha só, Manoel Agora, olha só, olha só, olha só, gente, ó Foi a mãozinha Errou, 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 não, essa é a mãozinha Não, essa é a mãozinha, essa é a mãozinha Boa, ali, galera, boa, valeu, vai, vai, gente Boa, aqui, Júri, ó Não, essa é a mãozinha Tá, agora é só Não deu nenhum, olha lá, passa o manobra aí Vai lá Ele errou Passei a vez, olha Mas virou um pouquinho, pai Virou um pouquinho Eu passei a vez Eu passei a vez Eu passei a vez Eu passei a vez Vem, eu passei Vem, eu passei Vem, eu passei a vez Vem, viremos, vamos, vamos Vem, eu passei Vem, eu passei Então já acabou o passei? Vai, vai Faz isso, vai Vai, vai A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe! Para aqui!